Muito bem, caríssimos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Estou aqui gravando videoaulas para vocês e para qualquer aluno, mesmo que não esteja no sexto ano, mas esteja aí aprendendo a matemática. Muito importante a gente ajudar a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o Brasil, né? E para isso a gente precisa estudar. E o que tem que saber é matemática, viu? Me desculpe as outras disciplinas, mas quem sabe matemática vai longe. Muito bem, 32. O número 2, 6 e alguma coisa tem três algarismos. 32. 2, 6 e alguma coisa. Mas não é possível ler o último algarismo, porque está borrado. Sabendo que o número é divisível por 2 e por 3, Descubra o terceiro algarismo desse número. Ó, se é por 2, ele tem que terminar em par. Então pode ser 2, 4, 6, 8 ou 0. Perdão que engasguei. Para ser por 3, a soma tem que ser divisível por 3. Então, ó, 2 mais 6, 8. Então, para ser divisível por 3, pode ser 1, que daria 9. 1 tem ali. Então, não vai ser 1. Então, 2 mais 6, 8. Né? Mais 1, 9. Então, agora pode ser 12. Então, aí já vai ser o 4. Beleza. Se for 6, não dá. Se for 8, 8 mais 8, 16. Não dá. Se for 0, é o 4 mesmo. Então, só sobrou 4. 2. 264 é o número. 33. O número de 3 algarismos começa por 7, tem 1 no meio e termina por 3. O algarismo do meio é desconhecido. Descubra que algarismo deve ser esse se eu quiser que o número seja divisível. Letra A. Por 2. Não tem jeito. Por 2, não tem jeito. Porque para ser por 2, ele tinha que terminar em par. Então, letra A não é possível. B. Divisível por 3. 7 mais 3, 10. Tá? Então, qualquer número que eu colocar ali, que a soma é divisível por 3, então a soma está dando 10. Então, pode ser soma 12, soma 15, soma 18. Isso, só esses. Então, para dar a soma 12, seria 2. Para dar a soma 15, o 5. E 18, o 8. 2, 5 ou 8. Qualquer um desses. Beleza. 34. Para responder a essas perguntas, você precisa fazer as divisões. Letra A. 1.243 por 7. 1.243 dividido por 7. Vamos lá. Vai ser 1 vezes 7, sobra 5. 4 vai ser 7. Vez 7, 49, sobra 5. 7 vezes 7, 49, sobra 4. Então, 4 de resto. É divisível por 7? Não. Letra B. 100.000 e 1 é divisível por 11. Vamos ver aqui. 100. Vai ser 9, 99, parecendo, sobra 1. Aí é 10. Põe um 0. Abaixa mais um 0. Um 0 ali. Aí vai ser 9, 99, sobra 1. Abaixa o 1, é 1. Então. Acho que eu pude um 0 a mais ali, né? Deixa eu conferir aqui. Deu 1, abaixou o 0. 10. Ah, é. Um 0 só aqui. 9.091. Então, sobrou o resto 0. Então, esse aqui é divisível e esse aqui não é. Beleza. Só isso. Para responder, não é para responder nada. É só para fazer essas contas. 35. Divida 589 por 13. E em seguida responda as perguntas. 589 dividido por 13. Pode ser que eu cortei as perguntas ali. Mas tudo bem. Deixa para lá. Vamos lá. É. 58 por 13. 40. 52. 4. 4 vezes 3. 52. Vai 1. 4 vezes 5. 4 vezes 3. 12. Vai. 4 vezes 4. 52. Sobra 6. 9. E aí vai ser 6. 6 vezes 6. 5. 5. 3 vezes 3. 15. Vai 1. 5. E o 65. Sobra resto 4. Letra A. A divisão é exata? Não. B. Qual é o resto? 4. C. Que valor devemos subtrair de 589 para que o quociente permaneça o mesmo? E a divisão é exata? 4. Se eu tirar o resto, os 585 daria. D. Qual o menor valor que devemos somar com o 589 para que a divisão seja exata? 4. Para 13 faltam 9. 9. Está aí. Um exercício aqui só de raciocínio, tá? Para a gente torcer o cérebro um pouquinho, pensar, raciocinar, fazer umas continhas. Essas divisão tem uns probleminhas que a gente às vezes até erra. Costuma tanto fazer na calculadora, né? Mas, gostou? Manda um positivo para a gente aí, viu pessoal? Aquele abraço. Manda um positivo para a gente lá. Manda um positivo para a gente lá. Manda um positivo para a gente lá.